É dinheiro o que você quer? No Itacoatiara Show de Prêmios tem. Na próxima extração tem 11 mil reais só no quinto prêmio. É isso mesmo, são 11 mil reais em dinheiro. E ainda tem mais 4 prêmios de mil reais. Tudo isso por apenas 6 reais. Compre a sua cartela e boa sorte. Sorteio terça-feira, às 11h30 da manhã. Transmissão pela TV Bandeirante Canal 13 e Rádio Difusora 94,5. Itacoatiara Show de Prêmios. A sorte bem pertinho de você.